Pois é, viu? Para muita gente, acender fogueiras durante os festejos juninos já é tradição. Mas o acendimento de fogueiras está proibido na Paraíba, pelo menos enquanto durar a pandemia. A lei estadual está já em vigor desde 2020, junho de 2020, e aí fica proibido acender fogueiras em espaços urbanos. Quem está fiscalizando é a Secretaria de Meio Ambiente. A gente vai conversar sobre este assunto a partir de agora com o Anderson Fontes, ele que é diretor de controle ambiental e vai explicar pra gente como essas ações estão acontecendo. Anderson, nesse primeiro momento são ações educativas, não é isso? Isso, verdade. A Semã colocou seu bloco na rua, a Prefeitura está proporcionando ao munícipe, ao cidadão pessoense, a ele entender esse processo desse decreto. Ou seja, nós temos um decreto em vigor, ainda ele não foi revogado, que mostra que as fogueiras não devem ser acesas, não devem existir fogueira. Todos nós sabemos que nessa época a situação, a fogueira é uma tradição cultural, como o forró, as quadrilhas. E passa na cabeça das pessoas que a pandemia não existe mais, mas ao mesmo tempo nós estamos acompanhando nos jornais, nas informações. Tem algumas pessoas gripadas, tem algumas situações do Covid tentando voltar. O que é que a Prefeitura está fazendo? Ela está, através de informações como essa, passando para o cidadão que ele não acenda. Educadamente, tirando as dúvidas, trazendo os detalhes dessa legislação. Apesar da legislação dizer que, em um de seus artigos, que ela é um crime ambiental, ela acendeu aquela fogueira naquela época por causa disso e tudo, e ela pode ser punida, tanto administrativamente, como criminalmente, dessa forma. Mas nós não queremos isso. A semana ela está preparando as pessoas para que as pessoas não acendam educadamente. Nós já monitoramos a cidade, sabemos onde as pessoas adquirem essas madeiras. Vamos verificar se as madeiras são legalmente, estão sendo vendidas, tentar mostrar para quem está vendendo que não pode. Mas chegar na casa de São João, de Dona Maria, até mais ou menos, se sabe que as fogueiras vão acender até às 6 horas. Nós vamos tentar chegar, de acordo com a estatística que a gente sabe dos bairros, principalmente na zona sul da cidade, mostrando que as pessoas não acendam a fogueira. E o São João de Vão Pessoa, porque está voltando, as pessoas que vão ficar, nós vamos ter nosso São João na lagoa, com quadrilhas, comidas típicas, um bom forró, que as pessoas vão curtir lá, vão para o São João da lagoa, que vai ter todas as restações, menos fogueira. E viver, esperar que tenhamos um São João com paz, um São João com amor e, principalmente, um São João saudável, com saúde. Anderson, em relação a quem vende a madeira, essas explicações, também, esse trabalho educativo, também tem sido feito com esse público? Isso, olha, madeira, ela deve, pode ser vendida, eu não posso, a semana, ela não pode chegar lá e acusar diretamente que aquela madeira vai para a fogueira. A gente vai pedir o documento de oriço florestal, de onde foi tirada essa madeira. As pessoas que não tiver a semana, vai pedir para recolher. Não, foi de porra, eu peguei a madeira do meu vizinho, peguei a madeira de fulano. Não tendo o resisto da madeira, recolhe-se a madeira, leva para o local apropriado e não deixa vender. Aqueles que têm o DOF, a gente já vai entender que aquela madeira mais grossa, a gente vai ver que não é para um churrasco, certo? Não é, é mais ou menos na época de São João. Então, eu não posso acusar que seja, mas na dúvida, a gente vai aconselhar que ele espere o ano que vem, espere essas questões da legalidade, da revogação da legislação. E tenhamos, nos próximos anos, a contribuição de ter fogueira ou não. Porque fogueira, minha gente, não é só em época de São João, às vezes, que traz problemas de saúde. Ela traz problemas a qualquer momento, tanto na saúde como no nosso clima, ou seja, interfere nas nossas vidas. Então, o propósito educativo é esse, é mostrar a questão da queima da madeira sem ter condições de ser feita na forma educada. A semana hoje está com o seu bloco, repito, educadamente, é ordem do prefeito, ordem do nosso secretário, que todos os fiscais, todos os técnicos passem para a população esse clima que nós não estamos perseguindo a fogueira. Nós estamos orientando a legislação e orientando as pessoas a terem saúde, porque fogueira, às vezes, prejudica. Tá ok, Anderson. Muito obrigada, viu, pelas informações. É isso aí. Volto com você.